Mostra a advogada, olha, uma mulher dessa bem formada, veja, olha que formação, não é tudo para ser uma grande autoridade do país, mas se meteu no mundo do crime, se meteu no mundo do crime, viu o marzão azul, natural, eu fico, olha, veja mesmo, ela bebendo, não pode, não é, tem outra imagem, outra imagem, olha, uma moça bonita, rapaz, os pais investiram na carreira dela, ela se formou, olha, de telefone novo, olha, as lapas de unha, não é, olha, olha, direito, que direito, o que? Você é de esquerda, moça, você é de esquerda, olha a carteira dela, serve de mais nada, é, num país sério, olha, Virgem Maria, essa está sem filtro, não é? Ah, é, ela estava pronto para o Halloween, Halloween, olha, vejam só, tem outra foto? Olha, mais ou menos, ninguém sabe, mas quem é, quem não, né? É tanto filtro na internet, agora no celular, é tanto filtro, olha, danou-se, ela está com a cela, é? Ué? Danou-se, não, isso aí são dois balões de festa, ela está brincando aí, não, ué? Ah, nossa, passa, outra foto, outra foto, outra foto, olha que mazu, olha, olha que mazu, agora eu vou dizer, deve ser ela e as irmãs dela, porque eu não conheço mais nenhuma, você vai pegar uma foto diferente da outra? Ô meu Jesus!